Fala DJ Pox, seu vagabundo Vizinho, toque o seu bolo da garagem Que hoje vai ter bike E como eu digo, a chica vai Ele é o meu loco A voz de bandido Tô castigando na bosta E desde moleque apaixonado nas duas Joga nas antigas nem olhava Hoje implora atenção Viu que os moleque mudou E tá tocando os foguetão Nas antigas nem olhava Hoje implora atenção Viu que os moleque mudou E tá tocando os foguetão Mas não se apega novinha E nós é sem coração Nós te botamos na garupa Com segundas intenção Mas não se apega novinha E nós é sem coração Nós te botamos na garupa Com segundas intenção Einan vai te botar, te botar, te botar Pode te botar, pode te botar Pode comer, pode comer, pode me botar Pode te botar, pode botar, pode botar Só não se apaixonar E nem vem me ligar Nós é... Sem sentimento Não tá nem aí pra nada Amos por nós tá cavando A nós é sem sentimento Não tá nem aí pra nada Amos por nós tá cavando Amos por nós tá cavando Esse é o Didi do baile, o mano tá com uma tesão Pode viver com a mulher e me pinando esse bunala DJ Fox, seu vagabundo O Didi do baile, o cara é sinistro Vai, DJ Fox, me machuca Vai, me machuca, vai, vai, me machuca Tô bastante, tô vagabundo bom Vai, vai, me machuca, vai, vai, me machuca Tô bastante, tô vagabundo bom Vai, 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 me machuca Vai, me machuca, me machuca, vai, me machuca O Didi do baile, o cara é sinistro O Didi do baile, o cara é sinistro Hoje toca o seu vô da garagem E hoje vai ter baile E como de praxe leva a K-Jone Aguai de bandido É o que as piranha gosta Desde o moleque apaixonado nas duas rodas Nas antigas nem olhava, hoje implora atenção Viu que os moleque mudou e tá tocando os portão Nas antigas nem olhava, hoje implora atenção Viu que os moleque mudou e tá tocando os portão Mas não se apega novinha E nós é sem coração Nós te botar na garupa com segundas intenções Mas não se apega novinha E nós é sem coração Nós te botar na garupa com segundas intenções E nós vai te botar, te botar, te botar, te botar Vai te botar, vai te botar Vai te comer, vai te comer, vai te comer E te abandona e não vai te botar, te botar, te botar Vai te botar, vai te botar Pra nós se apaixonar E nem vem me ligar que nós é sem sentimento Não tá nem aí pra nada Nós só toca a vara, mas com nós toca a vara É só toca a vara, mas com nós toca a vara Vou botar, vou botar, vou botar Tchau